Fala pessoal, tudo certo? Muita gente aqui no canal me pergunta sobre a qualidade de algumas peças paralelas e hoje eu selecionei uma delas, o filtro de óleo da Fran, e eu vou dar a minha opinião sobre esse produto. Então se você quer saber mais, fique aqui com a gente, vamos trocar aquela ideia sobre isso. Como eu já disse pra vocês aqui uma vez, não tem como a gente opinar sobre um produto, sendo que a gente não usou ele por bastante tempo. Como eu tenho oficina há mais de 10 anos e por muito tempo eu trabalhei com essa marca de filtros, eu posso chegar aqui e dar um feedback preciso pra vocês. Atualmente aqui na nossa oficina, nós só trabalhamos com motocicletas Harley Davidson, e eu não utilizo o filtro da Fran nelas, mas no final eu vou explicar o porquê. A Fran, ela é uma empresa americana muito antiga, nasceu em 1932 nos Estados Unidos. Só que quando nós compramos um filtro Fran aqui no Brasil, nós não estamos comprando uma peça importada, tá? Porque esse filtro é fabricado aqui mesmo no Brasil pelo grupo Sogefi. Como eu disse no vídeo sobre peças paralelas, um ponto muito importante pra gente avaliar é o acabamento dado na peça, né? Como assim acabamento? Cara, a gente olha pra peça, vê como que ela é construída, se ela é bem acabada, se tem algum tipo de rebarba, se a escrita na peça tá torta. Quando a gente vê coisas desse tipo, isso já mostra pra gente que é um produto de baixa qualidade. Esse tipo de filtro a gente não consegue olhar ele por dentro, a não ser que a gente corte ele, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu cortei quatro filtros diferentes, só que todos esses filtros já eram usados. Hoje eu vou fazer diferente, vou pegar esse filtro aqui novinho e vou cortar ele pra gente olhar tudo aqui por dentro. Então segura aí que eu vou pegar esse filtro aqui e vou cortar ele e já volto. Prontinho, acabei de estragar uma peça novinha. Mas se não for assim, como é que a gente vai olhar por dentro? Então chega mais e vamos analisar esse filtro. Essa borracha aqui, a guarnição, ela serve pra fazer a vedação do filtro, né? É uma borracha boa, uma borracha bem flexível, nunca tive nenhum problema com vazamento nesse tipo de filtro, tá? Tirando aqui a tampa, o fluxo de óleo funciona da seguinte forma, né? O óleo ele vem pela bomba, entra por esses furos menores e retorna pelo furo maior. De baixo aqui, dessa tampa, tem uma válvula, essa é uma válvula anti-retorno, né? Quando você desliga a moto pro óleo que tá aqui dentro do filtro não retornar pro cárter, essa válvula aqui faz a vedação. Ela fica desse jeito aqui, ó. Então o óleo chegando no filtro, ele é empurrado, né? Deixa eu tentar pressionar a borracha aqui, ó. Ele é empurrado, o óleo passa. Quando você desliga o motor, essa borracha fecha não deixando o óleo retornar. Aqui entre o copo e o filtro, né? É por aqui, por essa lateral que o óleo vai entrar, sem filtrar, né? Vai passar pelo elemento filtrante e retornar pelo meio aqui. Eu já cortei um bom pedaço aqui do elemento filtrante, né? Pra gente fazer uma inspeção visual aqui na carcaça do filtro. A gente consegue ver também que tem bastante furos aqui. Isso proporciona uma boa vazão de óleo, né? No outro vídeo que eu falei pra vocês, lá tinha um filtro bem tabajara mesmo, que nem tinha esses furos aqui, né? Era só uns cortinhos. Então imagina como esse filtro não era restrito. O papel desse filtro aqui, ele é emendado aqui por metal, né? Então isso é muito bom, porque tem filtros que é colado o meio. Então é muito mais fácil de abrir a emenda. Quando é assim, isso não tem como acontecer. E aqui no final do filtro tem uma válvula, né? O nome dessa válvula é válvula bypass. Ela serve pra quê? Quando o óleo de motor tá frio, ele é mais viscoso, né? Tem mais dificuldade de passar pelo elemento filtrante. Então quando você acelera o motor frio, a própria pressão de óleo, ela abre essa válvula aqui, ó. E o óleo passa mesmo sem filtrar. É bem melhor passar um óleo sem filtrar do que você ter uma deficiência de lubrificação. Ou se não, se você tiver alguma fadiga aqui do elemento filtrante, e o óleo não conseguir passar por ele, ele vai passar direto aqui pela válvula bypass. E aqui dentro do copo tem uma mola. Essa mola serve pra deixar aqui esse filtro pressionado com a tampa, né? Pra não acontecer vazamento aqui dessa válvula de retorno. Então na hora que ele é fechado na fábrica, isso daqui fica desse jeito, tá? Pressionando o filtro pra cima. E o que é muito importante, né pessoal? O material aqui que faz a filtragem, né? Aqui é uma malha de papel bem resistente. E é muito importante que esse elemento filtrante aqui seja de boa resistência, né? Que ele não se rompa dentro do motor. Senão isso é catastrófico. Pra saber a carga de ruptura de um material desse, teria que ser levado no laboratório, né? Mas como nós não temos nenhum laboratório, o que nós podemos fazer aqui na oficina é isso. Pegar o material do filtro, ó. Tentar estourar ele, colocar bastante força. É claro que se eu colocar toda a minha força, eu vou arrebentar aqui porque eu já fiz isso, né? Mas aqui a gente consegue perceber que tem bastante resistência. Então vamos lá. Eu vou deixar a minha opinião aqui sobre o filtro de óleo da Fran. Eu considero esse produto de boa qualidade, mas eu tenho algumas observações. Como por exemplo, eu comparo isso com um produto da linha original, tá? Se você for usar em uma moto de baixa cilindrada, ou até mesmo em uma moto aí de média pra alta cilindrada, que não seja utilizada em um regime severo de uso, dá pra usar tranquilo. Agora, se você já tem uma Speed que você gosta de acelerar bastante, motor sempre lá em alto giro, aí é melhor que você procure um produto de alta performance, como por exemplo um Cayenne. Eu não utilizo o Fran. Embora eu ache o filtro bom, não utilizo em Harley Davidson, porque Harley trabalha numa temperatura muito alta. É um motor que trabalha ali em média de 170 graus, e tem um fluxo de óleo muito grande também. Aí eu dou preferência pelo Cayenne, por essas características. Mas eu uso o Fran até hoje no meu carro, e não só o de óleo, uso o diário e de combustível também, e acho o produto muito bom. Eu acho a principal vantagem aqui, né? É por ser um produto de boa qualidade e nacional, então o custo é bem mais abaixo aí do que você comprar um filtro importado, ou até mesmo um genuíno. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, que isso tenha servido pra você tomar uma boa decisão na hora de fazer a manutenção da sua moto. Aproveite e conte aqui pra mim também qual a marca de filtro que você está utilizando aí. Obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. Valeu e até a próxima!